E a Polícia Civil do Piauí acaba de deflagrar uma operação lá em Timor. O nosso repórter Tony Black está ao vivo e tem informações aqui no telão do Piauí Noir. Muita movimentação é em Timor, isso mesmo, Tony Black? Quais os detalhes? Tracy, minha preferida, bom dia a você e para quem está do outro lado da telinha da TV Anteira 10. Nós estamos já chegando em São Luís, aqui é o Novo Tempo, é o último bairro de Timor no estado do Maranhão, daqui a pouco nós estamos em São Luís, porque onde tiver notícia nós vamos em busca. Eu estou aqui ao lado do delegado do primeiro DP, o Sérgio Alencar, Sérgio Alencar com a mega operação, são vários policiais, quantos policiais? Bom dia, nós estamos ao vivo, quantos policiais nós temos nessa operação aqui? Essa operação conta com 25 policiais, 3 delegados. E nós temos quantos presos até agora? O objetivo da operação é cumprir nove mandados judiciais, sete de prisão preventiva e dois de busca domiciliar. Até o momento nós estamos com cinco presos, e cumprindo aqui a busca aqui nesse bairro, nesse primeiro alvo, e no segundo alvo. Nós estamos contando aqui para fazer essa busca com o apoio aqui da guarda municipal, que está com o cachorro, e o objetivo é fazer essa busca aqui e encontrar entorpecentes e produtos de crime. E essas pessoas presas são ligadas ao quê e a quem? No caso aí, o Ítalo e a Carol, esse casal comanda uma organização criminosa, que atua no centro de Teresina, praticando tráfico de entorpecentes, receptação e principalmente recrutando moradores de rua para realizar furtos e ou roubos por encomenda. Quer dizer, na cidade de Teresina e saindo aqui para lá? Isso, eles moram aqui, né? Tem uma base ali onde eles provavelmente escondem o produto do crime, inclusive entorpecentes. Então, hoje aqui nós viemos cumprir esse mandato, conseguimos prender o Ítalo, a Carol, sua esposa, e o índio, que é um dos alvos também, que o índio é um roubador que está ali dentro. Que é o índio, aquele que está lá. É, o Ivanildo, que é o índio. Está lá, sentado. É, o terceiro lá da sequência. Da sequência. Então, nós encontramos também aqui já, a princípio aqui, celulares roubados, dinheiro trocado, né? Que caracteriza aí a prática do tráfico de entorpecentes. Quantas prisões tem para esse momento? Até o momento, nós estamos com cinco prisões, mas o objetivo é cumprirmos sete prisões, né? Quando saímos daqui, nós vamos em outro alvo, cumprir essas duas prisões, e provavelmente a gente consiga realizar uma prisão em flagrante, já que lá no outro alvo, nós encontramos um celular roubado, né? Está certo. Está certo. Muito obrigado, delegado Sérgio, pelas explicações. Está aí o delegado Sérgio 3, trazendo as primeiras informações, e a nossa equipe chega junto aqui, no Novo Tempo, que, como eu falei, é o último bairro já saindo para a cidade de São Luís. Eu volto com você, e qualquer novidade, Tracy Oliveira, minha preferida, eu vou chamar você para detalhar. Você continua daí, que eu fico por aqui. As novidades são essas. Então, várias prisões, várias expensões de pessoas ligadas ao submundo do crime, Tracy Oliveira. Comanda daí, você! Obrigada, Black, pelas informações. A gente chegando com exclusividade aí nessa cena de operação, operação da polícia civil e na cidade de Timon. São pessoas, indivíduos, que têm essa relação com a nossa capital, Terezina, por conta do crime. São pessoas que estão ligadas ao tráfico de drogas, a ações criminosas, como roubos, e a polícia foi efetivamente cumprir esses mandados judiciais num outro estado, no estado do Maranhão, na cidade de Timon. E alvos, identificados, presos, olha a quantidade de material ilícito apreendido pela polícia. Tudo isso é fruto de uma investigação. Infelizmente, existe esse laço criminoso entre essas duas cidades, cidades vizinhas, cidades amigas, mas que o crime também cresce nesse entrelaço aí. Isso é preocupante, o Tony Black está ao vivo de lá, acompanhando toda essa movimentação, e olha, realmente, a criminalidade, ela bate a porta, ela tira o sossego da população, e infelizmente, isso acontece aqui na nossa capital e lá, na cidade vizinha de Timon. O Tony Black vai permanecer lá diante de qualquer novidade, movimentação, você observa que a polícia é sempre munida de cães farejadores que fazem esse trabalho brilhante. É um trabalho brilhante que chega justamente nesse material ilícito que você acompanha aqui pela telinha do Piauí no ar.